André Pereira da Silva de 19 anos foi preso pela polícia militar logo após ter acabado de furtar fiação de uma construção no centro da cidade Fomos acionados pela vítima que está com uma construção ali próxima ao corpo de bombeiros observou quando na parte da manhã o André se aproximou do local ao perceber a presença da vítima ele se evadiu e agora por volta de 12h40 adentrou novamente aquele local de posse de uma faca veio a cortar os fios da construção levando aproximadamente 20 metros de fio A bicicleta de André foi apreendida O homem estava preso devido ter furtado uma bateria de um carro mas tinha saído da cadeia há dois dias e voltou novamente para atrás das grades O André é oriundo da cidade de São Miguel, chegou recentemente a Rolim de Moura dia 27 de julho ele foi fraganteado por um furto no bairro Cidade Alta já no dia 29 foi posto em liberdade com alvarado soltura foi localizado com ele aqui um alvarado soltura foi posto em liberdade três dias após e ele já possui passagem também na cidade de São Miguel André Pereira da Silva é da cidade de São Miguel do Guaporé e mais uma vez foi preso, acusado pela prática de furto